Muito bem, nós estamos aqui de volta para continuar esse comentário no livro de Crônicas. Segunda Crônicas, agora capítulo 5 e 6. Nós vimos no capítulo 3 e 4 a construção do templo, detalhes dos querubins, das paredes, do altar do holocausto, da pia que foi feita, dos querubins e todos os detalhes que foi feito para construir esse grandioso templo ao Senhor chamado Tempo Salomão. As mesas, no tabernáculo havia uma mesa, mas Salomão pôs 10 mesas, 5 à direita, 5 à esquerda. As mesas, no tabernáculo, tinha 12 pães para representar as 12 tribos Israel, mas agora 10, 10 é o número dos mandamentos, e agora cada mesa leva 12 pão, vão ter pelo menos 120 pães. Lembra os 120 no dia de Pentecoste, que foram cheios do Espírito do Senhor. Também nós vimos as 400 romãs, muita gente pergunta, o pastor, qual o significado das 400 romãs? Bom, 400 aparece várias vezes na Bíblia, pode ser que representam os 400 anos que eles tiveram escravos lá no Egito. Na verdade, foi 430 anos, mas algumas versos falam, sabe que a tua descendência estará 400 anos no Egito e depois eu visitarei. Então, pode ser que as 400 romãs lembram os 400 anos do Egito. Bom, muitos detalhes há no capítulo 3 e 4 em Corônia, você pode estudar, tentar achar significado tipológico para cada peça, para cada detalhe. As bacias também eram lavadas naquelas dez também, de água, então aquelas bacias às vezes sujas de sangue, molhava ali, lavava então com o sangue do animal. Por isso que o sacerdote tomava o banho na pia e não naquelas, o máximo que fazia era lavar uma mão ali. E o sangue ali às vezes era misturado com a água. Muito bem, vamos para a segunda crônica, capítulos 5 e 6. O livro de crônica tem 36 capítulos, ainda tem mais, pelo menos, 32 capítulos para nós cobrirmos aqui. Então, capítulo 5, nós vamos ver a dedicação do templo. E começa o capítulo 5 assim. Assim acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então, trouxe Salomão as coisas consagradas de Davi, seu pai, a prata e o ouro e todos os utensílios e pôs-los tesouros da casa de Deus. Então, quando Salomão construiu o templo, além do lugar santo, além do santo dos santos ou da santidade das santidades, Salomão fez também alguns desses quartos aqui exteriores e aqui guardava-se as coisas. Então, quando eles ganhavam batalha, pegavam o despojo e consagrava a prata, o ouro, era trazido para os tesouros aqui da casa do Senhor, que é o que Salomão vai fazer, os tesouros da casa de Deus. A arca também vai ser levada para o santuário. Então, Salomão convocou em Jerusalém os anciões e todos os chefes das tribos, os principais dos pais, entre os filhos de Israel, para fazer e subir a arca do conserto do Senhor. Então, ele vai trazer todos para fazer subir a arca do conserto e levar agora no santuário. Os outros móveis, quando Moisés construiu a candelabra original, a mesa original, que foi consagrada ao Senhor, eles não puseram. Mas aqui, a arca, esse objeto, que representa a presença de Deus, que Davi trouxe a Jerusalém, pôs-o numa tenda. Agora, ela vai ser levada para o templo, a arca do conserto da cidade de Davi. Então, subiu da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Então, a arca sai da cidade de Sião e vai agora para o templo. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi ao sétimo mês. A cidade de Sião aparece várias vezes na Bíblia e, às vezes, tem diferentes símbolos. Por exemplo, a cidade de Sião é chamada de cidade de Davi. Também é o símbolo do templo de Israel, cidade de Deus, símbolo de Jerusalém, do povo de Deus, de Israel, da terra de Judá. E também é um símbolo da própria igreja, alguns vêem, não é? E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, que foi no sétimo mês. Então, note que o templo começou a ser feito no segundo mês, no quarto ano, do reinado de Davi, de Salomão, do reinado de Salomão. No quarto ano do reinado de Salomão, no segundo mês, no segundo dia. E vai concluir essa festa de consagração no sétimo mês. E vieram todos os anciões de Israel e os levitas e levantaram a arca. A arca, a presença de Deus, agora vai ser levada para o santuário. E fizeram subir com a tenda da congregação. Note que também todos os utensílios sagrados que estavam na tenda, os sacerdotes e os levitas fizeram subir. Também eles vão fazer os outros, porque era tudo consagrado. Ainda que eles não vão, talvez, usar lá, mas eles vão colocar no templo, em alguma daquelas salas, né? Vão guardar todos os utensílios da casa do Senhor. Verso de número 1. Levantaram e fizeram com a tenda, com todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas o fizeram. Tudo subiram a Jerusalém. Então, o rei Salomão, em toda a congregação de Israel, que se tinha congregado com ele diante da arca, sacrificaram. Então, diante da arca, eles vão sacrificar carneiros e bois que não se podia contar nem numerar por causa da multidão. Eles foram levando e foram sacrificando. Sacrificavam os carneiros, os bois, por causa da grande multidão. É claro que uma parte não se comia, mas a parte que se comia dava para o povo. Assim trouxeram os sacerdotes, a arca do conselho do Senhor, do seu lugar ao oráculo da casa. A santidade da santidade até debaixo das asas do querubim. Lembra aqueles grandes querubins? A arca vai ser levada lá e colocada debaixo das asas daqueles grandes querubins. Porque os querubins tendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e os querubins por cima, cobriam a arca e os seus varais. Quando colocaram a arca lá, então aqueles outros querubins cobriram a arca com os seus varais. Então os varais sobressaíram para as pontas dos varais da arca e se fizeram perante o oráculo, mas não se viessem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. Até o dia de hoje mencionava os varais ali. Até o dia que o cronista escreveu os varais. Na arca não havia somente. Agora ele vai descrever o que tinha dentro da arca do Senhor. Capítulo 5, verso 10. Na arca não havia somente as duas tábuas que Moisés tinha posto junto do Horebe. Aqui estavam as tábuas da lei na arca. Quando o Senhor fez conserto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. Não havia somente, havia mais coisas. E sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam, se santificaram, sem guardarem as suas turmas, todos eles santificaram, sem guardarem as suas turmas, não é? Estavam todos. Agora não estavam na turma que Davi criou para servir. E quando os levitas, cantores e todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutum, esses são os três chefes do louvor, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com arpas, estavam em pé para o oriente do altar, todos em pé diante do oriente do altar, e com eles até cento e vinte sacerdotes. Lembra que eu falei os pães? Era doze, mas agora tem dez mesas, são cento e vinte. Exatamente um pão para cada sacerdote. Cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas. Imagine só o toque de cento e vinte trombetas ao mesmo tempo. E quando eles uniformemente, todos tocavam juntos, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, então cento e vinte trombetas tocando, bem dizendo e louvando ao Senhor, quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de músicos, para bem dizer ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Olha o Salmo de número cem, verso cinco, né? Celebrar porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. É de geração em geração. Durava para sempre. Então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Então veio aquela nuvem, aquela nuvem era a nuvem da glória de Deus, né? Diz a Shekinah de Deus. E não podia o sacerdote estar em pé. Quando aquela nuvem englobou ali, não podia o sacerdote ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, a nuvem era a glória. Lembra da nuvem que acompanhava os filhos de Israel no deserto? No tabernáculo também tinha uma nuvem, né? Que acompanhava os filhos de Israel. E agora, aí a nuvem que representava no tabernáculo, essa nuvem da glória do Senhor, agora, conforme eles vão tocar, a nuvem vai vir e a glória do Senhor é chamada Shekinah de Deus. E não podia o sacerdote ter em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Oh, glória a Deus! Glória a Deus quando a glória do Senhor enche a casa. Quando todos se reúnem para adorar a Deus e a glória do Senhor enche a casa. Com isso conclui o capítulo 5. Vamos agora para o capítulo de número 6. Salomão vai abençoar o povo. Salomão vai dar graças ao Deus Israel. E Salomão vai fazer uma oração linda a Deus aqui no capítulo 6. Vamos lá. Então diz Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. O Senhor habita, Ele é a luz no meio das trevas. E eu te tenho edificado uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Note que os sacerdotes não podiam ficar em pé na casa. Mas a congregação estava lá, todos em pé. A glória estava na casa. Encheu a casa dos sacerdotes. Não podiam ficar em pé. O mau povo estava em pé. E Salomão vai se virar para abençoar. E ele disse, bendito seja o Senhor Deus Israel, que falou pela boca, Davi, meu pai, e pelas suas mãos cumpriu. Dizendo. Lá estava tudo cumprido. Tudo aquilo. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito. Lembra as 400 romãs que eu mencionei. Lembra o tempo que Deus os tirou da terra do Egito. Não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homens algum para ser o chefe do meu povo de Israel. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Jerusalém, aqui é apontada como a cidade santa, a cidade de Deus. E escolhi a Davi para que ele tivesse o cargo do meu povo de Israel. Pronto. Aqui mostra a eleição divina, tanto da cidade quanto do servo do Senhor, Davi. Também Davi, meu pai, teve no seu coração edificar uma casa em nome do Senhor Deus de Israel. O nome do Senhor Deus de Israel. O nome do Senhor é importante. Em toda a Bíblia você pode estudar o nome do Senhor. Eu vou mencionar pelo menos sete aqui a mais. Sete nomes do Senhor. Por exemplo, Jeová-Giré, Gênesis 22. É o monte do Senhor proverá. Jeová-Nissi, êxodo 17, 15. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a minha bandeira. É o significado de Jeová-Nissi. Êxodo 15, 26. Outro nome do Senhor. Jeová-Rafá, o Senhor que te cura. Ele é o Deus que te cura, não é o Deus que te deixa doente. Jeová-Xalom, Juízes 6, 23 e 24. Significa o Senhor é a minha paz. O Senhor é a paz. Jeová-Roi, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor. É o nome do Senhor. Jeová-Tisiqued-Nu. Significa o Senhor é a nossa justiça. E se encontra em Jeremias, 23, 5 e 6. Segunda Crônicas, 5 e 21. Jeová-Nossa Justiça. Jeová-Xhamá. Quer dizer, significa o Senhor está ali. Ezequiel, capítulo 48, 35. Então, esses são alguns nomes do Senhor bem conhecido. Sete, pelo menos. Há mais, nós poderíamos citar mais. Mas fiquem com esses sete. Jeová-Giré, Jeová-Nissi, Jeová-Rafá, Jeová-Xalom, Jeová-Roi, Jeová-Tisiquenu, Jeová-Xhamá. Também tem El, Elion, outros nomes. O Deus eterno, Deus altíssimo. Que você pode estudar os nomes de Deus e aprender do caráter de Deus. Verso 8. Lembra que Deus disse a Davi que ele não ia edificar a casa. Mas teu filho, e aqui está se cumprindo, Salomão, termina a casa que há de descender de ti. Esse edificará a casa do meu nome. O grande feito de Salomão, de acordo com o cronista, foi edificar a casa do Senhor. Foi esse o grande feito de Salomão. Aquela obra era uma obra maravilhosa. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse. E edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus Israel. Olha o nome do Senhor Deus Israel aparecendo aí. E pus nela, e pus nela a arca em que está, e levou a arca, saiu da cidade de Sião, a arca agora para repousar em Jerusalém. E pus nela a arca que está ao conserto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A arca ao conserto é as tábuas da lei, lá estava o conserto. Agora nós vamos ver, no verso 12, em diante do capítulo 6, segunda crônica, a oração de Salomão. E pôs-se em pé, perante o altar do Senhor, de fronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos. Salomão orou com as mãos estendidas. Paulo disse, quero que todos os homens, em todos os lugares, levante mãos santas ao Senhor. Salomão estendeu as suas mãos, para orar e abençoar ali o povo. Estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma base de metal, de cinco côvados de comprimento, e de cinco côvados de largura, e de três côvados de altura. E a tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, subiu a base, pôs-se em pé, e ajoelhou na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu. Oh, coisa maravilhosa. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, verdade. Não há nenhum Deus semelhante ao Deus de Israel. Nem nos céus, nem na terra, como tu que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Nós notamos aqui essa oração linda que Salomão faz. Ela é comovente, nos ensina a também orar mais. Aqui é importante, ó Deus que vela para cumprir a sua palavra. Aquilo que Deus fala, ele vela em cumprir. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que prometeste, dizendo, Nunca faltará de ti, farão, diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Aqui lembra o conserto de não faltar varão para se assentar. Ele está orando não só pela descendência Davi, pelos reis que virão, até o Cristo, que é o rei eterno, se assenta no trono de Davi. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que dissesse até o servo Davi. Mesmo Deus havendo dito, eles oravam para que Deus cumprisse a palavra. Mas verdadeiramente, habitará Deus com os homens na terra? É uma pergunta que Salomão faz. Note que mesmo na oração podemos perguntar, Será que Deus habitará com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus. Novamente, céu, céu e o céu dos céus. Então a gente pergunta, pastor, há três céus. Bom, aqui menciona de novo, o céu e o céu e o céu dos céus. Não se te pode conter. Quanto menos essa casa que tenho edificado. Olha só, coisa maravilhosa. O Deus grande, o Deus eterno, o Deus criou todas as coisas. Como é que ele ia habitar numa casa? Note que o próprio Salomão fala o que Estevão também disse em Atos 7. que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, sendo que a própria terra é o escabelo dos seus pés. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica ao Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo faz perante ti. Atende, atende a oração, atende a súplica, que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre esse lugar. Olha o pedido de Salomão. Que os olhos do Senhor estejam abertos. E Deus vai confirmar, Deus vai dizer, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Que os teus olhos estejam de dia e noite abertos sobre esse lugar, de que dissesse que ali porias o teu nome para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Até hoje, no Muro das Lamentações, os judeus vão lá e colocam até papelzinho com suas orações, porque creem que Deus ouve a oração que se faz em Jerusalém, não é? Apesar que Jesus mostrou que aonde os verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito e Verdade, aonde eles orarem, adorarem, Deus ouvirá. Ainda bem, senão a gente tinha que ir até Jerusalém para orar, não é? Mas em Jerusalém Deus também ouve, e ouve também no teu quarto, quando você entra e fecha a tua porta e ora. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizeram nesse lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Muito bem. Aqui está, novamente, o cronista mostrando que Jerusalém é o local da verdadeira adoração a Deus. Quando, verso 22, Quando alguém pecar contra o seu próximo e lhe impuser juramento de maldição para o amaldiçoar a si mesmo em juramento de maldição e vier perante o teu altar, nesta casa, ouve tu então desde os céus e age, e julga teus servos. O Deus que julga, o Deus que vê, o Deus que julga a causa do necessitado, pagando os ímpios e lançando o seu proceder, o Deus que age conforme as maldades dos homens, sobre a sua cabeça e justificando o justo e dando-lhe segundo a sua justiça. Que coisa tremenda. Note que eu falei que ele é Jeová, que o Senhor é a nossa justiça. E o capítulo aqui, de Crônicas 5, 23, mostra isso. O Deus de toda a justiça. O Deus que julga a causa. Por isso que Paulo diz, não é? Assim diz o Senhor, minha vingança eu retribuirei. Deus vê as injustiças e Deus julga todas as causas dos homens. Quando também o teu povo de Israel foi ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converteram e confessarem o seu nome e orarem e suplicarem perante ti nessa casa. Note que as derrotas, às vezes, do povo era por causa do pecado, mas eles se convertiam e oravam e aí vem a vitória. Então, ouve tudo isso dos céus e perdoa os pecados. O Deus que perdoa pecados. O Deus que tem misericórdia de teu povo Israel e faz-os tornar a terra que tens dado a eles seus pais. Note que o cronista está escrevendo para um povo que havia tornado a terra. O fato de tornar a terra significava que Deus havia perdoado a eles os seus pecados. Quando os céus se encerrarem. Era o que Deuteronômio dizia, não é? E era que Elias orou para que os céus se encerrassem e não desse chuva. Olha o verso 26. Quando os céus se encerrarem e não houver chuva. E por que não ia haver chuva? Por terem pecado contra ti e orarem nesse lugar e confessarem o teu nome e se converterem dos seus pecados quando tu os afligires. Note que a aflição servia para levá-los a converter-se dos pecados. Então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel ensinando-lhes o bom caminho em que ande e dá chuva sobre a sua terra que deste ao teu povo em herança. Havendo fome na terra havendo peste havendo queimadura de trigos ou ferrugem, gafanhotos ou largarta era o que atacava as lavouras, não é? Cercando algum dos seus inimigos na terra, nas suas portas ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. Será que nós estamos vivendo um tempo de praga ou de enfermidade? Sim. Vamos ver aqui a oração. Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer ou todo teu povo de Israel conhecendo cada um a sua praga e a sua dor e se estendendo as suas mãos para essa casa. Olha só. Então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação. Ouve. Deus, apesar de ser ali o local, note de onde Deus vai ouvir. Verso 30. Ouve desde os céus do lugar da tua habitação e perdoa e dá a cada um conforme todos os seus caminhos segundo conheces o seu coração. É o Deus que sonda os corações e vê. Pois só tu conhece o coração dos filhos dos homens. Aí olha. Como Deus vê, Deus contempla, Deus conhece. A fim de que te temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que desce a nossos pais. Meus amados, que oração tremenda. Segunda crônica 631. Eu gosto de orar pelas pessoas que fazem aniversário e eu faço a oração para que eles sejam fiéis todos os dias que o Senhor der para viverem na terra que desce a nossos pais. Assim também ao estrangeiro. Ao estrangeiro que não for do teu povo Israel mas vier de terras remotas por amor do teu grande nome. Note que o estrangeiro no Antigo Testamento se aproximava do Deus Israel indo a Jerusalém adorando e ao amor do teu grande nome da tua poderosa mão e do teu braço estendido vindo ele orando nessa casa. Não foi o que o superintendente de Candace fez em Atos 8. Ele foi a Jerusalém orar saiu lá da Etiópia e foi a Jerusalém orar. E o que Deus fez? Deus também tirou Felipe lá de um grande avivamento e levou ao encontro do superintendente de Candace Rainha dos Etíopes para pregar o Evangelho porque o estrangeiro foi adorar a Deus nessa casa. Então verso 33 Então ouve tu desde os céus do assento da tua habitação e faz conforme tudo que o estrangeiro te suplicar a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome o nome de Deus e temam com o teu povo Israel a fim de saberem que pelo teu nome é chamada essa casa que te edifiquei. Ah, o nome de Deus o nome poderoso o nome que sobre todos os nomes o nome dele. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos pelo caminho que enviares e orarem a ti para a banda da cidade então podiam estar lá no exército olhavam para Jerusalém e oravam para a banda das cidades que escolhesse dessa casa que edifiquei o teu nome é por isso que Daniel abria a janela e orava para o lado de Jerusalém e edificar dessa casa o teu nome ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica e executa o seu direito que pedido maravilhoso Salomão quando pecarem contra ti e aqui está entre parênteses pois não há homem que não peque lembra que Paulo diz todos pecarem destituídos toda a glória de Deus está aqui segunda crônica 636 quando pecarem contra ti pois não há homem que não peque e tu te indignares contra eles e entregares diante do inimigo para que os cativeiros os levem cativeiro para alguma terra remota ou vizinha lembra que o cronista está escrevendo pois que retornaram do cativeiro e na terra por onde forem levados em cativeiro tornarem a ti e se converterem na terra do seu cativeiro e a ti e suplicarem dizendo pecamos e perversamente fizemos e impiamente procedemos pecamos qual era como é que ele sabe que pecar estava no cativeiro não é então pecamos se arrependerem e se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro era para se converter a Deus todo o coração toda a alma na terra do seu cativeiro e os que levavam presos e orarem para a banda de sua terra que dês seus pais desde a cidade que escolhesse e desde a casa que edifiquei ao teu nome novamente a casa era o nome de Deus o nome de Deus o nome de Deus viu quantas vezes o nome ouve então desde os céus do assento da tua habitação e a sua oração e as suas súplicas e executa o seu direito perdoa o teu povo que houver pecado contra ti ah pastor como é que eu peço perdão como é que eu me purifico do meu pecado ora a Deus irmão pede pede a Deus lembra que Jesus disse dois homens subir ao templo a orar um batia no peito e dizia tem misericórdia de mim pecador esse desceu justificado tá vendo orar é pedir a Deus perdão dos pecados agora pois ó Deus estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos a oração desse lugar olhos abertos ouvidos atentos a oração desse lugar levanta-te pois agora ó Senhor Deus e entra para o teu repouso tu e a arca da tua fortaleza quem que ia levantar lá que ia entrar ali era a arca que representava a presença de Deus levanta-te pois ó Senhor Deus e entra para o teu repouso tu e a arca da tua fortaleza e os teus sacerdotes ó Senhor Deus sejam vestidos de salvação ah vestes de salvação ó amados que nós tenhamos vestes de salvação que nós sejamos vestidos dessas vestes de salvação e os teus santos se alegrem do bem há uma das coisas que acompanha a nossa salvação é a alegria a alegria da tua salvação quando Davi pecou ele disse torna a dar-me a alegria da tua salvação vestes de salvação alegria da salvação isso acompanha os salvos e se alegre do bem verso 42 para concluir a oração e o capítulo ah Senhor Deus não faças virar o rosto do teu ungido virar o rosto quer dizer não era contemplar a face lembra-te das misericórdias de Davi teu servo lembra da misericórdia ó Senhor eles pediam para que tenha misericórdia do teu povo que oração tremenda essa de Salomão eu aconselho que você leia de novo meditando devagar e até orando a Deus não é que oração tremenda que coisa maravilhosa com isso nós concluímos o capítulo 6 nós vamos voltar para o capítulo 7 e 8 nós vamos ver Deus respondendo o fogo de Deus que vai acender o holocausto são sinais da sua aprovação Deus vai aparecer a Salomão vai dizer que ouviu a sua oração e depois o capítulo 8 Salomão vai edificar as cidades amém volte então para assistir o comentário capítulo 7 e capítulo 8 que Deus te abençoe que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo não só hoje mas para todos sempre o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo ajude-nos a divulgar nosso canal coloque sinal de joinha mande para amigos e familiares Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus amém e amém それ amém 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 Obrigado.